Música Bem estranha a loucura É tentar te entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida Bem estranha a loucura É tentar te desculpar O que não tem desculpa É fazer dos teus erros Um motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura É correr pros teus braços Quando acabam a brigar Te dar sempre razão E assumir o papel De culpa da bandida Ver você me humilhar Eu não canto qualquer Independente total do teu jeito A razão de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor É você Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Tô aguardando o pouco a pouco a pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Vai tentar se esconder Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer É correr pros teus passos Quando acabam a pregar Te dar sempre razão E assumir o papel De culpada bandida Vê você me humilhar E eu não canto qualquer Independente total do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Vagando por favor Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai, vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Entendeu por que você é minha parceira Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Pratiquei Obrigado, obrigada